De acordo com o indicador de comércio exterior da Fundação Getúlio Vargas, as exportações do Brasil têm apresentado queda. De setembro de 2018 ao mesmo mês deste ano, as exportações recuaram 2,3% e no acumulado do ano a queda alcança 5,6%. Já as importações aumentaram nos últimos 12 meses até setembro de 2019, o índice chegou a 16,8%. Ainda segundo a FGV, o cenário de enfraquecimento da economia mundial que afeta as exportações tem sido causado principalmente pela guerra comercial entre China e Estados Unidos, a indefinição do desfecho do Brexit e ainda a crise na Argentina. O país vizinho elegeu para presidente no último domingo o candidato de oposição Alberto Fernandes, que tem como vice a ex-presidente Cristina Kirchner, que comandou o país entre 2007 e 2015. Na Assembleia Legislativa, o deputado Adjuto Afonso comentou sobre as eleições. O parlamentar acredita que a mudança na presidência não deverá afetar as exportações do Brasil para aquele país. É uma relação que está sendo coordenada pelo Mercosul. Então, se os países fazem parte do Mercosul, não tem por que você ter problema de continuidade. E a Argentina é um grande parceiro nosso. Eu acho que é o quarto ou quinto país que nós exportamos, principalmente aqui o polo industrial, que exporta muito produtos produzidos aqui para a Argentina.